Oi, galerinha, tudo bom? Olha nós aqui de novo, o Gêmeo da Biomedicina, mais um Papo Inteligente com o grande Cristiano Oliveira de Souza. É esse cara aqui, ó, grande fisioterapeuta, e ganhou o prêmio agora nacional de um afiliado do Google, a colaborativa, como um prêmio de inovação em tecnologia de ensino. Ensino em qualquer nível. Ele ficou em segundo lugar. Parabéns, viu, grande Cristiano. Obrigado. É um grande prazer receber você aqui no Papo Inteligente com o Gêmeo da Biomedicina. Muito obrigado. Pra poder conversar um pouco sobre... Neuroanatomia. Esse é o cara de Neuroanatomia. Então, se apresente aí, fala um pouco do seu currículo aí. Então, eu sou Cristiano, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, mestre em tecnologia aplicada à bioenergia e fazendo um doutorado em ciências biomédicas. Tá vendo aí, já. Já leciono Neuroanatomia, Neurofisiologia, Neurologia há 18 anos na docência superior. Só tem essa cara de novinho, viu? Já tem muitos anos. A gente fica falando nos bastidores o quanto a gente admira o professor Cristiano Oliveira pela responsabilidade, pela dedicação e pela inovação que ele traz dentro da universidade. A gente aprende muito. De fato, em público, gostaria de agradecer todo o bate-papo nos corredores que a gente já teve. E também parabenizá-lo por toda essa dedicação ao ensino superior e, principalmente, ao ensino à biomedicina. E você pode estar se perguntando, né? O gêmeo da biomedicina trouxe um fisioterapeuta? É isso? Porque é importante que a gente entenda a multiprofissionalidade. O biomedicina trabalha com vários funcionários diferentes. E o Cristiano já vem há alguns anos já possibilitando a formação da biomedicina, a formação de novos biomédicos na matéria de biofísica, na matéria de anatomia e de neuroanatomia. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a neuroanatomia. Neuroanatomia é importante para a biomédica, Cristiano? Muito. Tanto pela possibilidade de conhecer as respostas fisiológicas que o paciente vai ter e também na aplicação, no exame, de imagem, na neuroanatomia, na função cerebral, na ressonância, na tomografia, nos multi-slice, fazendo correlação com as possíveis áreas do cérebro e as lesões. Então, você já consegue definir, além da parte macroscópica, a parte funcional, ali daquelas áreas que foram lesionadas. Então, quanto maior o conhecimento em neuroanatomia, maior a precisão na realização do exame e maior a precisão em fechar um possível diagnóstico com aquelas características clínicas que o paciente vai ter. E tem uma área de atuação do profissional biomédico que vai depender de tudo isso que ele falou, que é o monitoramento transoperatório neurológico. É uma das áreas... Neuronavigador. Isso, que é a área mais atual, que é onde o biomédico pode atuar, certo? E na qual, se você não entende nada disso, não tem como chegar nessa área. E é importante você sempre ter em mente que biomedicina não é só análise clínicas. Tem que olhar as outras áreas de atuação que, muitas vezes, a concorrência menor fica mais fácil... E mais rentável. E mais rentável de você entrar nesse mercado e fazer com que você consiga juntar o seu sonho de ser biomédico e ainda numa área nova que poucas pessoas fazem isso e se destacar nacionalmente e até mundialmente nesse campo aí. Então, além do monitoramento neurológico transoperatório, a própria área de imagem, e aí eu posso falar, por ser biomédico-imaginologista, de amar a área da imaginologia, o professor Cristiano citou alguns exames de imagem, então a gente tem hoje disponível, para estudar o sistema nervoso central, principalmente, já que é o tema de hoje, você tem a lá tomografia computadorizada, a ressonância magnética, bem como a parte hoje de medicina nuclear, que estuda fisiologia, que é a parte do espectro cerebral. Então, a gente já tem hoje disponível diferentes exames de imagem que nos possibilita olhar com maior profundidade a lesão que pode estar presente ali naquele indivíduo. Lesões essas, tais como? Eu gostaria que você citasse alguma de lesões, algumas alterações a nível neurológico que a gente costuma ver em algum exame de imagem. Então, por exemplo, exames de ressonância, onde a gente vai avaliar lá um possível quadro de esclerose múltipla. Então, a gente consegue ver a desmielinização em algumas áreas. Então, a gente faz essa avaliação e suspeita que pode ser uma doença que seja de caráter desmielinizante, porque ela só está presente em áreas de substância branca. Ah, tem um esquecimento leve. Ah, estou esquecendo algumas coisas. A gente pode avaliar por ressonância e ver se a área do hipocampo, que é a área de memória recente, de fato tem atrofia ou não. Se essa área não tiver atrofia, isso pode ser um episódio por estresse, por carência nutricional. Então, ele tem grande valia em todos os níveis de diagnóstico. Ah, está tendo um esquecimento e viu lá que a área do hipocampo está reduzida, os giros estão alargados, o ventrículo está aumentado. Isso pode ser um quadro de doença de Alzheimer em uma pessoa mais idosa. E, principalmente para a biomedicina, pode correlacionar isso a exame, por exemplo. A gente trouxe o exemplo de esclerose múltipla. Então, percebeu que tem área de desmielinização ali, em área de tractos, de vias que estão conduzindo informação. Faz um exame de líquor, encontra ali alterações como imunoglobulina, gama-globulina, você já pode levantar uma hipótese que é algo desmielinizante e também autoimune. Então, você soma a essa busca algo concreto de um achado tessidual a uma resposta imunológica e a parte clínica do exame físico do paciente. A gente consegue ter excelente ajuda em fechar o diagnóstico e até mesmo na intervenção que vai ser proposta. Eu acho que todo mundo deveria conhecer muito a neuroanatomia para ter uma precisão grande em diagnóstico, em intervenção e também para conhecer a gente. Porque tem muitas coisas que, ah, ô professor, eu estou com déficit de memória no dia da prova, o que está acontecendo? Tem que fazer uma ressonância e avaliar o hipocampo para ver se está tudo certo, para ver que nada de funcionamento pode ir também, não ser nada macroscópico só. A gente está falando da neuroanatomia, mas tem a parte emocional, a neurofisiologia, a neuropsicologia, tem parte nutricional, mas a anatomia é uma ajuda grande também. Então, pessoal, vocês estão vendo a perfeição dos detalhes, das estruturas que o professor Cristiano falou, né? Como é importante você lembrar lá de todos os lobos cerebrais, lembrar dos sulcos, giros, ventricos, ventricos, ventricos laterais, terceiro ventrico, quarto ventrico, truco cefálico, dia em século, olha quanta estrutura. Porque vocês vêm lá, vocês vão falar, rapaz, estou vendo isso lá no primeiro, segundo semestre, para que eu estou vendo isso? Você está vendo a aplicação como é importante, se não entender a anatomia, como é que vai conseguir identificar uma lesão dessa? Como é que vai auxiliar nesse diagnóstico médico? Então, a gente só tem que agradecer, o gêmeo da minha medicina agradece muito, esse tempinho que você nos disponibilizou, Cristiano. Final de semestre, corrido, né? Cansado, vocês podem perceber na cara de professor no final de semestre. Desde já no férias, agora, certo? Mas, com muito orgulho de a gente debater esses temas. Mas, eu só fico olhando, né? Porque na minha área de atuação, e eu consigo aprender muito, tanto com meu irmão, Carlos, quanto com o Sr. Cristiano, quando ele fala. E fala com amor, com propriedade desse assunto aí. Gosto muito, estou. Espero ter acrescentado para todo mundo e estou à disposição sempre. Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, mais um Papo Inteligente. Curte lá, compartilha, YouTube, Instagram, Facebook. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau.